Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos o vídeo da minha coleção de perfumes. Vou avaliar todos os meus perfumes. Espero trazer-vos aqui várias informações úteis porque eu tenho muitos perfumes, já trabalho na indústria da beleza há alguns anos portanto acabo também por ter acesso às novidades para testar e conhecer-lhe e por isso tenho aqui muitos perfumes para partilhar convosco. Portanto, espero que seja útil e sem mais noras vamos lá começar. Sinto que a minha sala vai ficar a cheirar a perfume. Assim, a mil perfumes diferentes hoje, mas pronto. Vou começar com este perfume aqui que é da Maison Margiela, que é o Coffee Break. Vou começar por este perfume porque eu acho que ele é o perfume assim mais outonal e uvernal que eu tenho. Ele é literalmente um aconchego. Este perfume cheira a uma sala quentinha, super aconchegante. E eu estive aqui a tirar as notas de cada perfume para conseguir-vos dizer. Este perfume aqui tem notas de patchouli, lavanda, leite, café obviamente porque ele chama-se Coffee Break, baunilha, cedar e vetiver. Portanto, tem muitas destas notas. Assim, a principal nota é lavanda e café. Daí este cheiro tão aconchegante. Eu gosto muito deste perfume. Ele é um perfume super intenso. Ele aguenta muito bem na pele. É um perfume que fica mesmo assim bem forte. Então, o próximo perfume é este aqui que é o Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum. Eu amo este perfume. É um perfume super sexy. Ele é assim um perfume que eu diria um bocadinho mais de noite. Esta versão aqui eu consigo utilizar de dia e de noite, mas eu acho que ele é maioritariamente um perfume para a noite. E este perfume tem notas de lavanda, laranja, jasmin, baunilha. Portanto, eu diria que ele é sobretudo assim um floral oriental. Não sou a melhor pessoa para dar descrições de perfumes. Eu uso muito os perfumes com base no mood que me trazem. Eu acho que eles acabam por ser um complemento também do look. Eu tento escolher mais ou menos o perfume com tanto o look que estou a usar. Mas eu diria que é um floral oriental. Depois, tenho este perfume aqui que é o Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum. Os perfumes vão de escala do Eau de Toilette ao Eau de Parfum. Sendo que o Eau de Parfum é mais forte que o Eau de Parfum. E pessoalmente, eu gosto mais da outra versão, da versão Eau de Parfum, do que esta versão Eau de Parfum. Porque esta versão de Le Parfum, ela tem uma nota de mel que o torna um bocadinho mais intenso e, na minha opinião, enjoativo que o Eau de Parfum. Portanto, entre este e este, eu pessoalmente prefiro este perfume aqui. Até porque este perfume é tão intenso, tão intenso, que ele às vezes até me dá um bocadinho de dor de cabeça. Portanto, eu prefiro esta versão. Mas quem gosta de perfumes assim muito, muito fortes, vai amar, de certeza, esta versão. Depois tenho aqui dois Yves Saint Laurent Black Opium. Tenho aqui o Eau de Parfum e o Eau de Parfum Intense. E, ao contrário do Yves Saint Laurent Libre, neste Black Opium eu prefiro a versão Intense. Porque tem assim um toque mais fresco que acaba por desenjoar um bocadinho o perfume. Eu estava aqui a ver as notas e o Eau de Parfum Black Opium tem notas de café, flores brancas e baunilha. E este intenso tem também o café, mas tem também Orange Blossom e Blue Absinthe. Que eu não faço ideia o que é que é, mas fica incrível neste perfume. Malta, Blue Absinthe é uma bebida. Tipo, parece um licor ou algo do género. Mas eu acredito que é aquele toque mais fresco e eletrificante que a versão Intense tem. Malta, eu esqueci de mudar notas, portanto vamos fazer aqui um pequeno recap. Eu vou dar a este Maison Margiela Coffee Break um 9 de 10. Gosto imenso deste perfume. E versão Laurent Libre Eau de Parfum vou dar também um 9 de 10. E esta versão Le Parfum eu dou um 7 de 10. Depois, Black Opium Intense, Eau de Parfum Intense, vou lhe dar um 9 de 10. E esta versão aqui, que é o Eau de Parfum, dou um 8 de 10. Depois, temos aqui três perfumes da Chanel. Tenho este aqui que foi o meu primeiro perfume da Chanel, que é o Gabriel. Foi o meu irmão que me deu este perfume e eu queria imenso ter um perfume da Chanel. E ele deu o meu, eu fiquei super contente. Portanto, tem um valor sentimental muito especial para mim. E este perfume aqui, ele tem notas cítricas, peço, frutos vermelhos. Portanto, ele tem assim uma parte mais frutada. E depois tem uma parte mais floral, tendo jasmin, coco, baunilha, sandalwood. Portanto, ele é um perfume frutado, floral. Se bem que eu acho que ele tem, sem dúvida, um cheiro assim floral, mas ele também tem um toque muito fresco. Porque eu acho que é a parte do frutado que o torna assim um pouquinho mais fresco. Acho que é um perfume que é mais de dia, mas tanto dá para utilizar de dia como de noite. Depois, temos aqui um dos meus perfumes preferidos de todos os tempos, que é o Copou Mademoiselle de Chanel. Eu amo este perfume. Assim, há anos que eu adoro este perfume. E por acaso, tenho muito recentemente na minha coleção. Este perfume, eu diria que ele também é um floral oriental. Se bem que aqui as notas que ele tem são de laranja, bergamota, rosa, jasmin, baunilha, vetiver, patchouli. Portanto, eu diria que sim, que ele é um floral oriental. Ah, e eu estou-me sempre a esquecer de dar as notas, malta. Peraí. Este Gabriel de Chanel, eu gosto muito dele, mas é um cheiro que eu acabo por não utilizar muitas vezes, porque eu tendo a cortar mais de cheiros docinhos, florais, e ele tem assim um toque fresco que eu acabo por não utilizar tanto. Então, eu vou-lhe dar um 8 de 10. E este Copou Mademoiselle de Chanel é, talvez, como eu disse, um dos meus profundos preferidos de todo o sempre. Portanto, eu vou-lhe dar, sem dúvida, um 10 de 10. Depois, temos aqui o mais recente lançamento de Chanel, que é o Chanel Chance of Fresh. Eu adoro este cheiro. Ele tem assim uma mistura entre o doce e o fresco. E, a nível das notas, tem notas de limão, jasmin, patchouli e amber. Portanto, lá está. É assim uma combinação entre o fresco e o floral. Gosto muito deste perfume. Dou-lhe, sem dúvida, um 10 de 10, porque acho que é um cheiro, um perfume Chanel bastante jovem. Então, gosto imenso. Depois temos aqui, também, da Dior, o Dior Leor Essence, que é também o mais novo lançamento da Dior. Gosto muito deste perfume. Acho que é uma versão, também, atualizada do clássico J'adore de Dior. Ele tem notas de jasmin e rosa e também baunilha e âmbar e patchouli. Portanto, gosto muito deste perfume. É um cheiro bastante elegante. Eu diria que uma mulher elegante usaria, sem dúvida, este perfume. É super chique. É um perfume mega chique. É aquele perfume que eu diria cheiro de rica, sabem? Cheira rica. Depois, temos aqui o By Weigh de Giorgio Armani, que é, talvez, um dos meus perfumes preferidos de toda a minha coleção, porque eu acho que é um perfume que resulta muito comigo e que combina muito comigo. Ele tem notas de bergamota, jasmin, baunilha e cedarwood, que eu, assim, de repente, não me estou a lembrar da tradução, mas eu deixo lá embaixo ou aí aparecer no vídeo. É um cheiro, assim, mais docinho, que eu gosto muito de cheiros doces. Ele não é, tipo, super doce, tipo aquele perfume que cheira, literalmente, a flores. Tem, assim, um toquezinho oriental. Talvez seja da bergamota, até não sei bem, mas ele é super forte. Ele aguenta muito tempo na pele e isso é uma das coisas que eu mais gosto dele, é que ele dura, assim, muito, muito tempo. Eu acho que ele funciona muito bem, tanto para dia como para noite, mas se tivesse que escolher um para dia e outro para noite, escolhi este como perfume de dia. Depois, temos aqui um perfume que foi um lançamento do ano passado, que é o Prado Paradox. Gosto muito deste perfume. Eu acho que ele tem muitas notas parecidas com o My Way de Armani, até porque muitas das vezes, quando os uso, confundo um com o outro. Portanto, acho que são dois cheiros, assim, dentro da mesma família olfativa. Este aqui tem baunilha, tem também âmbar e tem algumas notas cítricas. Portanto, eu acho que, novamente, também, assim, talvez um floral oriental e por isso é que eu também gosto muito dele. Depois, tem aqui um perfume que me traz muitas boas memórias, que é este aqui, Victoria Secret Bombshell. Eu assio muito este perfume a uma fase de dates com o João, porque eu utilizava muito este perfume nessa altura. E ele é um perfume com notas frutadas, doces, cítricas e florais. Portanto, eu acho que, eu diria que este perfume é um floral frutado. Sem dúvida que é um floral frutado. Ele é, assim, tipo doce, mas tem um toque de fresco. Vamos fazendo recaps de avaliações ao longo deste vídeo. Este, este já adoro aqui, Le Eur Essence. Eu dou-lhe, sem dúvida, um 10 de 10. Este perfume é incrível. O, ok, agora vou dar imensos 10 de 10, mas é porque eu gosto mesmo muito destes perfumes. My Way, Armani, 10 de 10. Prada, Paradox, também 10 de 10. E o Victoria's Secret Bombshell, também 10 de 10. É assim, eu, na minha coleção, tenho sobretudo perfumes que gosto. Há uns que há por utilizar mais e outros menos. Mas, de forma geral, eu gosto de todos. Portanto, eu vou dar sempre boas alegações, não é verdade? Depois, temos este perfume aqui, que é o Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Que, se não me engano, é um lançamento do ano passado, da Gucci. Ele tem notas de gardenia, jasmin, patchouli. Ele é, literalmente, um floral, quase como o próprio nome indica. Portanto, é um cheiro bem doce e intenso. Gosto muito dele. Ainda não o utilizei muito, mas acho que é, assim, um cheiro mais de primavera. Ele é muito, muito floral. Portanto, acho que agora não combina tanto, talvez, com o outono e inverno. Mas, sem dúvida, que vou utilizar muito na altura da primavera. E este perfume eu dou um 9 de 10. Depois, temos aqui dois perfumes da Guerlain, das Aquas Alegorias. Tenho este aqui, que é o Aqua Alegoria Nerolia Vativer. E tenho este aqui, que é o Aqua Alegoria Harvest. Da coleção específica Harvest Rosa Rosa. Que, este aqui, rosinha, é o meu preferido. Gosto muito. Este rosinha aqui, ele tem notas de magnólia e bergamota. Portanto, ele é um cheiro, assim, floral, mas bem fresco. E este aqui, verde, que é o Nerolia Vativer. Tem notas, obviamente, de Nerolia, de Vativer, manjericão. E, portanto, este aqui é um cheiro, que eu diria que é um floral bem, bem fresco. Este cheiro aqui é muito fresco. Este perfume aqui, em específico, eu só gosto de utilizar durante a primavera, verão. Porque ele é mesmo super fresquinho. Literalmente, ele faz-me lembrar, assim, um jardim. Um cheiro a jardim, com flores. É muito bom este perfume. Não tenho nada, nada parecido com este perfume. Este perfume é super único. E este aqui, Aqua Alegoria Rosa Rosa Harvest. Ele é, assim, um bocadinho mais floral, mais doce. Este aqui, eu dou-lhe um 10 de 10. Gosto muito deste perfume. Este aqui, eu dou-lhe um 8 de 10, porque ele é muito específico. É um cheiro que eu não utilizaria, assim, em qualquer momento, em qualquer ocasião. Depois, tenho aqui este perfume, que a embalagem é só a coisa mais linda de sempre. É o Yes, I Am Pink First, da Cacharelle. Este perfume aqui também tem a versão clássica, que é com a parte de cima do batom em vermelho. Que, assim, é o Yes, I Am clássico. Este aqui, em específico, cor-de-rosa, tem notas de jasmin, flor de laranjeira e framboesa. Portanto, eu diria que ele é um floral frutado, mas ele é um cheiro, um perfume muito, muito doce. Eu acho que este perfume aqui é, sem dúvida, um perfume de dia. E, especificamente, novamente, também é um perfume que eu utilizaria mais durante a primavera. Não tanto agora no inverno. Agora no inverno gosto de cheiros, assim, um bocadinho mais orientais e amadeirados. Mas, sem dúvida, é um perfume que eu adoro. Eu gosto muito de perfumes doces. Portanto, este aqui eu vou-lhe dar um 8 de 10, porque, novamente, não é aquele perfume que eu utilizo em qualquer ocasião. Depois, temos aqui este perfume que é o Yves Saint Laurent Mon Paris. Tem uma embalagem super gira aqui com este lecinho com brilhantes. Este perfume aqui é um floral, mas com notas cítricas. Portanto, ele é doce, mas fresco ao mesmo tempo. Gosto muito dele. Mas, novamente, é um perfume que eu tendo a não utilizar, assim, muito frequentemente, porque é um cheiro muito específico. Então, eu diria que é também mais um cheiro de primavera-verão. E eu vou-lhe dar um 7 em 10, porque ele é, assim, um cheirinho também mais suave. Eu gosto de cheiros mais fortes. Depois, temos aqui 3 perfumes que eu acho que são os meus perfumes com a minha embalagem preferida, que são os da Carolina Herrera, que eles são só icónicos, os perfumes do sapatinho. E eu tenho, então, este que é o clássico, que é o Carolina Herrera Good Girl. Este perfume aqui é um perfume super sexy. Ele, na minha opinião, é, sobretudo, um perfume de noite. Já o utilizei durante o dia também, mas eu acho que não combina tanto, porque ele é um cheiro, assim, bem, bem sexy. Então, eu acho que ele combina mais com noite. Eu diria que ele é um floral oriental, mas ele tem aqui notas de amêndoa e jasmim. E, portanto, eu acho que é, então, essa combinação que acaba por lhe dar, assim, um cheiro tão sexy. Depois, temos aqui este que é o Good Girl Blush, que é este com o packaging rosinha bebê, que eu adoro. Acho que é a minha, de todas, é a minha embalagem preferida. E este aqui já é um cheiro, assim, bem doce. Este cheiro aqui eu já acho que é um cheiro mais de dia, porque ele é muito docinho. E ele tem, então, notas de bergamota, mandarim e também baunilha. O que lhe traz, lá está, esta doçura. Eu gosto muito deste perfume, ele é bem doce. Este perfume, por sua vez, ele também é, assim, mais doce, sem dúvida, do que o clássico. Mas, menos doce do que o Lush, a minha opinião. E ele tem notas de, deixa-me aqui ver... Tem notas de rosa, baunilha, vetiver e amêndoa. Portanto, eu acho que é o vetiver que corta aqui um bocadinho o doce deste perfume. E, portanto, eu gosto muito deste. Este aqui, lá está. Eu acho que já é um perfume que dá para usar tanto dia como noite, porque não é tão docinho como este. E, a todos estes perfumes da Carolina Herrera, eu tenho que dar um 10 de 10, porque a embolagem é incrível. São perfumes que duram muito tempo na pele e são cheios bem icónicos. Eu gosto muito destes perfumes da Carolina Herrera. Depois, temos aqui o Paco Rabanne Fame, que é um lançamento do ano passado. Eu tenho a versão clássica e esta versão aqui, que o aroma é o mesmo, mas tem a bonequinha com a roupa cor-de-rosa, que eu acho amoroso. A nível de notas, este perfume aqui tem notas tropicais, de baunilha, frutadas. Também tem notas amadeiradas, portanto, ele é uma verdadeira mistura. E eu nem sequer consigo bem classificar este perfume numa categoria de muito floral ou muito frutado ou muito cítrico. Ele é um cheiro super único. Eu gosto muito deste perfume. É um perfume bem versátil, tanto para usar de dia como de noite. E é um cheiro bem intenso e característico. Eu gosto muito, muito deste perfume. E acho também que é um cheiro, assim, bem jovem e arrojado. Portanto, dou-lhe sem dúvida um 10 de 10, para além de que o packaging eu acho lindo de morrer e super icónico. Depois, tem aqui dois perfumes da Armani. Este aqui é o Because It's You, da Emporio Armani. E este aqui é o In Love With You, da Emporio Armani. Estes perfumes aqui, eles são uma espécie de coleção feminina e masculina. Eles têm um perfume equivalente masculino, que faz tipo uma combinação perfeita. E o João tem um dos equivalentes deste. Eu gosto muito de utilizar em conjunto com ele. Aliás, houve uma viagem que nós fizemos em que eu estava a utilizar um destes perfumes e ele estava a utilizar o Aparilha, sabem? Então, eu tenho memórias muito boas também com este perfume em específico. Portanto, este aqui, Because It's You, eu dou-lhe um 8 em 10. E este, In Love With You, eu dou-lhe um 6 em 10. Agora, passamos para o meu perfume pós-banho. Sim, porque eu sou daquelas pessoas que gostam de usar perfume para ir dormir ou assim ao banho. E, ultimamente, é sempre este que eu utilizo, por isso é que eu já lhe dei assim com um avanço enorme, que é o Poet Nomade Eau de Parfum Naturel. Este perfume aqui é incrível, eu gosto imenso dele. Ele é um cheiro assim, leve, fresco, mas ao mesmo tempo com um toque de doce. E estava aqui a ver de notas e ele tem notas de jasmin, baunilha e de outras coisas que eu não sei a tradução literal. Eu dou-lhe um 9 de 10, só não lhe dou um 10 de 10 porque eu associo muito este perfume a estar por casa e a dormir, etc. Portanto, é um perfume que eu cabo por não utilizar muito para sair. Depois, vamos aqui passar à minha secção de perfumes frescos, eu diria, que são perfumes que eu utilizo mais durante o verão. Temos aqui o Aqua Di Joya de Jojo Armani, que é assim, um clássico. Este perfume é assim, o cheiro do verão, eu associo muito este perfume ao verão. Ele tem notas florais e frutadas, tem jasmin, tem acordes de pera, aparentemente. E é sem dúvida um cheiro muito fresco. Contudo, é um cheiro que eu, como utilizei durante muitos anos, esta não é de toda a minha, o meu primeiro frasco de Aqua Di Joya de Jojo Armani, eu já enjuvei um bocadinho este perfume. Então, eu vou ter que lhe dar um 6 de 10 porque gosto dele, é um bom perfume, mas já enjuvei um pouco. Depois, temos aqui um grande clássico que é o Dolce & Gabbana Light Blue, que é assim, um perfume que eu associo muito este verão, porque eu utilizei muito este perfume durante o verão. E é um perfume que eu gosto muito, tem assim aquele cheirinho elevado, super fresco. Ele tem notas de limão siciliano, o que faz todo o sentido, porque a Dolce & Gabbana é uma marca italiana, tem inclusive as corações são muito focadas e muito inspiradas em Itália. E tem também notas de maçã, jasmin, âmbar, portanto, é um perfume muito, muito fresco. Gosto muito deste perfume, eu vou lhe dar um 9 de 10, ou um 8 em 10, um 8 e meio em 10. Depois, temos aqui o Daisy Dream da Marc Jacobs, que eu diria que também é assim, um cheiro floral fresco. Contudo, ele é um pouquinho mais doce, eu diria, do que o Dolce & Gabbana Light Blue. Este perfume aqui é também o tipo de perfume que eu utilizo a seguir ao banho, ou até para ir dormir, porque tem assim, é fresco, mas com um bocadinho de doce. Ele tem notas frutadas florais. E este perfume aqui eu dou-lhe um 8 em 10, não dou 9 de 10, porque eu acho que ele não agarra assim muito na pele. Depois, tem aqui um perfume que eu não consegui encontrar as notas na net, portanto, não tenho aqui para vos dizer. Que é este perfume aqui da marca Rose Entropia Gádia. É um cheiro que, novamente, também utilizei muito durante este verão. Ele é um floral fresco, eu diria, mas é um cheiro forte, não é um cheiro assim, suave e fresquinho. Ele é um cheiro assim, bem intenso. Gosto muito deste perfume, só que às vezes ele é um bocadinho, até diria, um bocadinho intenso demais. Portanto, eu vou-lhe dar um 7 em 10. Depois, temos aqui o Zadigy Voltaire This Is Her. Tenho muita dificuldade em descrever este cheiro, porque eu não sinto que ele seja... Eu acho que ele é um bocadinho floral, mas não demasiado, é um cheiro mesmo único. Eu estava aqui a ver as notas e ele tem notas de Pink Pepper. Eu acho que é isso que lhe dá o cheiro tão diferente. E tem também notas de Jasmim, Whipped Cream, que é tipo chantilly. Se bem que eu não acho que ele seja assim tão doce quanto isso, mas aparentemente está nas notas do perfume. Baunilha e Cashmere Wood, que a tradução literal seria Madeira de Cachemira. Portanto, ele é um cheiro muito único, tenho muita dificuldade em descrever este cheiro. Acho que luta muito bem, tanto de dia como de noite. Acho que é o tipo de cheiro que as pessoas relembram, porque é muito diferente. Então é um perfume que eu gosto imenso, do olho sem dúvida um 9 de 10. Depois, temos aqui um icónico, que é o Lancome Idolo. Gosto muito deste perfume e, em específico da embalagem, este é o perfume perfeito para andar na mala, porque ele cabe em praticamente qualquer mala. Ele é muito fininho. Ele é um... eu diria que é um cheiro sobretudo floral. Ele tem notas de rosa, jasmim e bergamota. Portanto, tem um toquezinho de fresco, mas é sobretudo um floral. É um cheiro extremamente feminino e eu gosto muito. E também acho que é um cheiro bem elegante. Portanto, como podem ver, ele já vai a meio, porque é um perfume que eu utilizo muito. Eu tenho então aqui o La Vie a Belle Clássico e o La Vie a Belle em rose. Eu gosto mais desta versão aqui em rose. O clássico tem notas de... ou seja, tem notas florais de baunilha e de pacholi. E este aqui em rose tem um toque também, para além das notas florais e de pacholi, tem também notas frutadas. Eu acho que corta um bocadinho a intensidade do perfume. Portanto, eu gosto mais desta versão em rose. É um cheiro clássico, ótimo. Estes perfumes aqui, eles são um pouquinho intensos. Portanto, eu cabo por não utilizar tanto. Mas são perfumes ótimos. Contudo, lá está. Se calhar não é, assim, o meu cheiro. Portanto, eu vou-lhes dar aos dois um set de 10. Depois, tenho aqui dois perfumes que são os mais recentes aqui na coleção. Portanto, ainda não utilizei muito. Que é o Jojo's Money Sea. Que este ano o perfume More Home e Sea é o mesmo, só que o packaging foi totalmente reformulado. Então, está lindo de morrer. E tenho também este aqui da Narciso Rodrigues, que é o Music Noir for Her. Este perfume aqui, eu acho que, honestamente, vai ser um dos meus mais utilizados, porque eu amo este perfume. Este perfume aqui é um floral almiscarado. Estava aqui a ver. Eu acho que é essa parte do almiscarado que faz com que eu goste tanto deste perfume, porque eu acho que o torna bem único. E então, por último, temos este Sea da Jojo's Money, que tem notas amadeirandas, de baunilha, frutadas, florais, patchouli, enfim, uma grande mistura. Este também é um cheiro daqueles que eu acho que é icónico. Não dá assim para classificar de uma forma muito específica. Mas é um cheiro incrível, gosto muito. E também acho que é um cheiro que dá para utilizar perfeitamente durante o dia e durante a noite. E estes perfumes aqui, tanto este aqui da Narciso Rodrigues, como este Sea da Armani, eu dou, sem dúvida, um 10 de 10. Quer dizer, vou-lhes dar um 9 de 10, que ainda não utilizei o suficiente para saber a nível de duração e tudo mais. Mas sem dúvida que, na minha opinião, vão caminhar para um 10 de 10. E, portanto, foi tudo para o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá embaixo o vosso comentário. Se inscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.